Olá, tudo bem? Como que você tá? Espero que você esteja muito bem, que você esteja agora deitado ou deitada para poder assistir esse vídeo de ASMR junto comigo, que irei te fazer relaxar ou dormir. Bom, como você leu aqui embaixo, vai ser um vídeo de mastigação, onde eu irei comer uma maçã. Então, aqui está ela. Eu comprei ela, especialmente para o vídeo. Ela ainda tá na saquinha. E tem um tempinho que eu não como maçã. E eu resolvi trazer para vocês aqui no canal do Cineiro do Sol. Vou cortar aqui, tirar do saquinho. Tempinho na maçã. É que essas maçãs aqui, elas são um pouquinho mais diferenciadas daquelas maçãzinhas pequenininhas, normais. Tirei esse lacrinho que vem nela, escrito gaúcho. Não sei o que significa, mas tudo bem. Não sei se é uma maçã gaúcha. Batendo nela, assim, fazendo um barulhinho, parece que ela é de brinquedo. Olha aqui, o jeito que ela é aqui. Que bonitinha. Eu, claro que eu não vou comer ela sem lavar. Por isso, trouxe a minha tapoer, que não é minha, da minha mãe. Rosa. Com água. Minha mão está limpa. Para me lavar ela. Vou mergulhar ela. Pela água. Tema do pérogu al� parceiro. Tema do péroguro. Pronto Vou por aqui E secar Pronto Aqui está a maçã Vou usar essa faquinha aqui Se você for muito pequeno Não use uma faca assim Peça pra sua mãe descascar a maçã pra você Ou cortar A maçã Não use isso aqui sozinho Ou sozinha Vou cortar então um pedacinho da maçã Ela é bem durinha Por isso que eu falo que peça pra sua mãe cortar Porque ela é bem durinha Pronto 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 E aqui ó Eu vou forçar a ver se ela sai Ó Esse pedacinho tem uma Semente Não é nojento viu É um pedacinho de semente E agora vamos comer Esse pedacinho que eu cortei Pronto Pronto Lá E aí Peça Lá Ponto Sim. Falam que maçã é bom pra quem tem o intestino muito solto Pra prender Diz que só um pedacinho desse já resolve Vou comer uma maçã inteira Vou ficar um ano inteiro saindo banho Desculpa Vou cortar mais um pedacinho A gente corta Não lame a faca Porque corta a língua E tira outro pedacinho Ó, vou tirar esse aqui na boca Pronto A maçã da Apple Faz tanto tempo que eu não como maçã Gente, tá maravilhosa Paguei Como vocês gostam de saber o preço Eu paguei nove reais nessa maçã E aí 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 Mais um pedacinho Que eu não sou obrigada Tapa O que é que eu vou fazer? Ó, ó, ó. Será que eu mordo agora? Ou eu corto? Eu já cortei. Uma, duas, três. Então eu acho que agora eu vou morder a maçã. Eu gosto de você, Apple. Apple, Apple, Apple. Primeiro eu vou tirar esse caroço, que eu não sou obrigada a comer caroço. Eu sei que a maçã vem um carocinho, mas eu não como carocinho, porque eu não quero um pé de maçã no meu intestino, nem na minha barriga. Tô suave. Estou suave pra isso. Aí a gente tira esse pininho dela também, porque eu não quero engasgar. Engasgar no vídeo não tá certo, né amiga? Então vamos lá. Vou morder. E aí O que é que eu vou fazer? Tá muito feio, deixa ela assim. Que bello meu rupiano. Tá muito boa. Tá muito boa. Tá muito boa. Tá muito boa. Hello. Hello, hello, hello. Hello, my life, my family, my heart. Hello, my life, my heart. Meu olho parece vermelho. Hello, my heart, my heart. Muito, 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 muito boi. Atenção Tomara que a maçã seja bom para vocês esfriados, que eu estou esfriado. Paguei nove reais, né, mana? Tenho que comer tudo, né, mana? Paguei nove reais. Quanto você pagou? Nove reais. Não foi três reais. Maravilhosa. O palhaço já foi, chega. Chega. Vou levar para a minha mão aqui. Limpei a mão, a boca e agora é só escovar os dentes e repassar mais uma vez. Para tirar o açúcar da maçã. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo com gostinho de maçã. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal. Tchau.